Oi, gente! Hoje é dia 8, a gente acabou de sair da igreja, né, amor? Isso! Só que ele já tirou a camisa, tá, gente? Aí, a gente já foi lá na mãe da minha madrinha pagar o buffet do chá e agora a gente tá indo na CNC que eu vou comprar uma prateleira que eu tô tentando montar um cantinho de gravação pro canal. Aí, até comprei uma flor aqui e depois eu a mostro. Aí é isso. Gente, olha que amor esses quadros. Eu amei esse, da florzinha. Tem outros, assim. Olha, gente, que lindo! Eu quero essa. É preta também, a preta também é muito bonita. Gente, isso lembra muito a minha infância. Tchau. 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 Eu queria uma 10. Não tinha que comprar essa aqui. Ah, tá. Nos nossos sonhos, a gente compra, né amor? O Felipe chegou no mundo dele agora. Dos ventiladores e ar-condicionados. Ele tá muito feliz. E aí amor, como é que você se sente? Pode ajudar agora. Assim, você sabe que quando eu não tenho dinheiro, eu não gosto de ficar gastando. Eu sei, amor. Amor, o que a gente vai fazer agora? Comer. Nossa gente, eu tô morrendo de fome. Gente, a gente comprou essa prateleira. Aí eu vou deixar a medida aqui, ó. Pra vocês verem. Aí a cantoneira já veio... Como é o nome disso? Com a bucha e os parafusos. A prateleira foi R$ 31,90, né? Não, R$ 25,00 a prateleira. E isso aqui foi quanto? R$ 12,00. R$ 12,00 cada uma. Aí em cima eu vou botar essa plantinha. Aquilo ali eu comprei na 6C. Isso aqui eu comprei no centro de Nova Iguaçu. Foi R$ 10,00. Aí eu vou botar essa plantinha em cima. E eu vou botar essas duas plaquinhas que a gente comprou no centro também de Nova Iguaçu. Essa foi R$ 7,90. Ó, vou deixar aí inteira pra vocês lerem. E comprei essa também que eu achei muito fofa. E essa foi... Deixa eu ver... R$ 10,00. Gente, olha como é que ficou bonitinha essa plantinha ali. Acho que eu vou deixar ela ali. E olha só quem tá de cenário novo. Mentira, gente. Isso aqui é a casa da minha sogra. Que ela deu uma saída com o meu sogro. Eu aproveitei pra gravar aqui pra ficar um pouco diferente. Porque eu só gravo na parede branca lá em cima, né? Ninguém aguenta mais. Só que quando eles estão aqui eu prefiro não gravar. Porque eles usam a cozinha ali, ó. Tá vendo? E aí fica barulho. Enfim, bora bater um papo. Perguntaram por que eu não gravo lá em casa. Eu gravo lá em casa, gente. Principalmente aquelas partes... Tomando banho de manhã. Que eu boto bom dia. Com shampoo, tal, tal, tal. Tudo lá em casa. Outro assunto. É... Quando eu me caso. Eu já falei em vários vídeos aqui no canal. Mas eu posso repetir. Eu vou me casar dia 9 de dezembro desse ano. Tá bom? E vai ser tudo no salão. Não vou fazer cerimônia na igreja. Porque eu acho que fica muito incômodo pra todo mundo. E nem todo mundo é da mesma religião. Ninguém quer... Não é todo mundo que quer ir lá assistir, sentar, prestar atenção. E cerimônia na igreja também costuma demorar mais, né? Então... No salão é rapidinho. Tudo lindo. Perfeito. Tá bom. E o pastor já aceitou fazer no salão. Então... De boa. É... Outra coisa. Perguntaram se eu vou botar só música evangélica no casamento. Eu não vou colocar, gente. Eu vou colocar música evangélica ou de amor mesmo. É... No início. Só na parte da cerimônia. Durante a cerimônia. Antes. Os quadrinhos entrando. Essas coisas. Mas... Não na festa. Porque eu acho que na festa tem que ser umas músicas mais agitadas e tal. Até me falaram pra botar a Lini Barros, mas eu não sou muito fã. Nada contra, mas eu não sou muito fã das músicas. Então eu misturei. Eu vou botar... MPB, Internacional e... Pop, né? Acho que é pop que fala. Enfim. Músicas assim. Esse é o meu jeito. Cada um tem o seu. É só a gente aprender a respeitar que fica todo mundo em paz. Mas... Outra coisa que eu ia falar era... Não sei. Deixa eu lembrar. E por último, mas não menos importante. Aliás, muito importante. Eu queria agradecer todo mundo pelos 9 mil inscritos. A gente já tá quase em 10 mil inscritos. Tem gente que acompanha aqui desde o início e comenta Carol. 9 mil já. 9 mil já, gente. Muito obrigada. E também no Instagram, que o pessoal tá me seguindo. E, aliás, se você não me segue, vai me seguir. E vou deixar aqui. Então, gente. Tô muito feliz. Tô muito agradecida. Eu não esperava chegar isso tudo. Mais uma vez eu digo isso. E eu fico muito feliz. Tá bom? Então, muito obrigada. Agora, gente. Eu vou passar as músicas do Chapo pro pendrive. Olha, gente. Quase 10 já. Gente, pra quem tá me perguntando se eu tô gravando o que eu tô comprando pro chá. Eu tô gravando tudo. Eu tô salvando tudo no computador. Não é muito vídeo. Vai ser um vídeo curto. Porque eu não tô comprando muitas coisas. Eu tô comprando o básico do básico. Porque a comida eu paguei pra fazer. E a decoração eu ganhei de presente. Então, as únicas coisas que eu tô comprando é o enfeite da mesa. E as lembrancinhas que eu vou dar no final só. Mais nada. Mas eu mostro aqui pra vocês. Tá bom? Eu tô gravando e tô salvando. Só que eu só vou postar depois do chá. Porque senão os convidados vão assistir antes. E aí vão chegar lá sabendo tudo e não tem graça. Então é isso, gente. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. Sigam a página do Facebook do canal aqui. Que tá aqui no box de informações. Curtam lá. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. E tchau.